Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo do quadro Que Fim Levou com o Buscar Elbus Ano 1990 Scania K-112CL. Esse belo ônibus pertenceu à extinta aviação São Geraldo. O seu prefixo era o 9743. Depois de muitos anos, ele foi vendido para Rametur, na cidade de São Paulo, e virou o prefixo 9000. Foto tirada no dia 11 de outubro de 2014, na cidade de São José dos Campos, São Paulo. Depois de algum tempo, ele foi novamente vendido, agora como particular. E foi parar na capital São Paulo. Foto tirada no dia 6 de fevereiro de 2018. Depois ele foi novamente vendido, agora para Rodonave, na cidade de Imperatriz, no Maranhão, virando o prefixo 1040. É onde ele está atualmente. Vocês podem ver que ele está bem conservado. Só foi tirada as rodas raiadas, que davam charme nesse ônibus. De resto, ele está bem conservado. Essa foto foi tirada no dia 22 de janeiro de 2022. E aí, vocês gostaram desse vídeo? Se gostaram, deixe seu joinha, compartilhe esse vídeo no Facebook, no canal do YouTube, deixe seu comentário. Muito obrigado a todos vocês. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.